Oxiótio 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 Efeitos do senhor Imune a penalidade diplomática ao violar fronteiras Porque, como eu disse no vídeo explicando Eu considero que essa facção, por ser do Oxiótio Os Calangos são tão stealth Que os caras nem sabem que eles estão na fronteira Então faz sentido eles não violarem fronteiras Então, topzera Tem acesso a atitude de emboscada magistral Que pode ser adotada custando menos alcance de movimento E tem menos chance de ser detectada Exército do senhor Dano perfurante para projéteis Mais 50% para todas as unidades de infantaria dos Calangos Ganha de experiência para as unidades Mais 200% ao lutar contra uma esfera Caos e Norse Maravilha A gente vai começar com o Guerreiro Saúde de Escudo O Calang Camaleão E a unidade nova dele aqui, que é o Camaleão Perseguidor Então, vamo lá Lembrando que a cancinha não vai rolar, porque essa cancinha vai pro YouTube também Os cães de Nagaroth estão estendendo crimson Para que os deus novos são felizes Por que os deus novos se algúnidos Torox, o DOOM Bull Dei deus novos動icos Comprado gloriosa destruição em nome Mas o sangue do Brás Os lores de Ruaio aparecem para sua serpente em visione Promaria de recompensas It's the most malign of all herdstones. There, in a ritual most foul, an age of eternal slaughter shall be unleashed upon this mortal world. For untold millennia, the Lizardmen have stood against the forces of chaos. Few have slain so many demons as Oxyotl, their most deadly assassin. A celestial sign warns of a fate darker than ever before. The first ones look once more to their peerless champion. From the shadows, Oxyotl heeds the call. He has witnessed first hand the true nature, the true horror of chaos unbound. He must strike first before all is lost. Let the hunt begin. The last soul and the silent slayer race towards the heart of the dark. There, the fate of every soul living will be decided. Beleza. Beleza. Enigmatic. Enigmatic. Let? Theaste? The truth is a war from the died to look for. But there are Fuました. He's a one in the world and he is not. He thinks he must send us the lies to a man else. Even the fear of what happens when they win? He needs a threats? It does variable. First of all them tell him but he still can make the first head. O arroba o tria-sinei Sleapar, chalatul, chalatul Sorma, chalatul, chalatul Coapa, lia, chalatul Frugat, chalatul, chalatul Rzar, armi, spekli, chalatul Mãndi Itzano, chalatul, chalatul Chalatul, chalatul, chalatul Chalatul, chalatul Chalatul, chalatul 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 Eu já vou liberar Deixa eu ver Vou já liberar Baixo show don't Seria muito bom Mas Chalatul Chalatul E vamos atacar aqui Esse exército do Biogar Quebra-muros Toxina do sanguíneo Ataques despedaçadores E munição toxina do sanguíneo Vamos colocar esse aqui para um calan camaleão E esse aqui, essência de pele de sapo Vai para outro camaleão Eles tem o mamute de começo Mas a gente tem o troglodonte Então está tudo certo Já vou mostrar aqui as unidades que a gente tem disponível São o segundo Mas vai ser um exército totalmente focado em projétil Não podia ser diferente Então já vai ficar essa galera aqui na frente Infantarias Vamos logo atrás aqui junto com o troglodonte E o oxyote pode ficar aqui na frente para acertar o general deles também E vocês ficam aqui também Então primeiro aqui a unidade nova aqui Os calangos e os perseguidores né É uma teoricamente infantaria de corpo a corpo Os calangos Mas ela tem esses dardos explosivos Que dá um dano altíssimo De oitenta Só que só são dois tiros Mas ainda assim faz um estrago Aqui a gente tem o nosso troglodonte né Com o calango oráculo montado em cima dele Ele cospe veneno e o veneno dele é anti... Anti grande Então perfeito para derrubar aquele mamute Que os nossos caras trouxeram ali para brigar com a gente E aqui o nosso senhor né O próprio oxyote O calango invisível aí Líder dos fantasmas de Farruax Vai causar uma estraga também muito boa aí para matar o general dele Vamos lá Agora aqui é briga de projétil velho Vem aqui Projétil na cara deles Vem pra cá Vem pra cá Vocês vêm pra cá O Gogolodonte já vai cuspindo na cara do mamute deles E vocês vêm brigar com a infantaria Vem pra cá Bom Tome de presidência Seu x4 Apenas não é para cá Eu vou deixar o chão Seu x2 Seu x2 Seu x5 Seu x2 Seu x2 Seu x4 Seu x2 Seu x2 Sai de perto que você ainda está atirando. Tá, tô com a Grudon, eu tinha que brigar com o mamute deles. Continuar a correr aqui que você ainda tem que projetar. Tá, esse aí já era. Moura, mamutinho. Mordendo no rabinha. Se ele tentar fugir, que eu posso ver nas costas dele. Vamos dar o Axiote e o Miri para ver as animações de briga com o corpo a corpo dele. Não, 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 não. Quero piruleta, piruleta. Sem piruleta. Sem piruleta ali. Vem pra cá vocês. Pera aí que eu já vejo quem deu follow aí, só um segundo. Ele anda todo torto, né? Bizarro, velho. Deixa eu ver quem vem lá. Adrien, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Vou bem, e você? Se não me engano, esse exército aqui some, mas... Pra garantir, né? Morreu. Só na cusparada. Só na cusparada. Agora tem que colocar o Don't é a minha unidade favorita do zumbi lagarto. É muito bonitinho. Bom, aqui vamos pegar... Munição mais 20%. É só o que a gente precisa. Tá, vamos colocar pra você aqui um pato dele em marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Sempre melhor pegar essa. E aqui vamos colocar... Hum... Vamos entrar mobilidade primeiro. É, aqui eu vou ter que lutar pra gente toda batalha no começo porque a máquina odeia os calandres. Então, vamo lá. Tá, vamo lá, enche o saco desse cara. Não, eu não zerei a campanha do Homem Esfera forte, mas eu falei que ia intercalar 4 golas de cada um. Pra não ficar maçante aí direto jogando um só. E a galera quer ver o Seward Faxão depois. Então eu to intercalando. Má, não. Não! Tchau! Joga o ônque. Vem cuspir na cara dessa estrela pra mim aqui. Vocês vão me alcançar, mame, amigo. Só pra você ir nesta cachorra aí... Tem que chegar. Joga o ônque. Rescima! Faxão! Se correu, persegue. Sim, todas essas duas campanhas vão para o Youtube, e a do Torek também. E essas de ontem. Nosso mestre nos derrota! Um tiro, uma morte. Quando acerto. Se tiver uma campanha de camaleão nova deve ser usada igual aos quebra-ferros. Mais ou menos, porque elas são bem mais rápidas que quebra-ferros. Quebra-ferros serve para cortar o vestido do cara, mais ou menos. O cara está vindo te atacar, o quebra-ferro está segurando a linha de frente, e ele vai lá e explode todo mundo que está chegando. Esse camaleão não, como por isso é rápido, você pode ficar correndo em volta dos caras, até acabar a munição e depois você vai para cima. Para o quebra-ferro eu nunca conseguiria ficar correndo em volta das pessoas. Ficou com 5 de vidro até agora. Mas tem uns 2 tiros só, velho. É isso aqui que está no Abgeordnete. Ok, eu vou ocupar. Rito do Sotek Desbloqueado. Que é esse rito aqui que aumenta... força da arma, força de projétil, ataque corpo a corpo dos nossos carangos. Então isso aqui ajuda bastante aqui em caso de emergência. Mas por enquanto a gente está de boa. Então vamos recrutar aqui Mais camaleões, mais um camaleão perseguidor Aqui eu já vou começar Inclusive a bufar os camaleões Presença inspiradora, as senhoras que radiam força Confiam esse medo, incitando seus seguidores A cometerem atos grandiosos ou terríveis Beleza Aqui Obsidiana Faz crescimento E oráculo Você vai colocar magia agora Pesquisa, já temos duas pesquisadas Aqui de calangos Tá muito bom, acho que mudou inclusive O ataque de veneno para todas as fataleias de calangos Nem precisa tinha isso, mas enfim E aqui é a missão dos ancestrais que a gente tem para fazer Tem uma para fazer aqui Destruir facção Que é a de crag É uma das missões que a gente tem, a gente pode viajar para lá se quiser Mas como a gente já está na região não precisa Você persegue o sanguíquente Skrag há um tempo Pois teve uma visão de destino deles Cometeram os piores da tua cidade Afrontando o grande plano Ao jurarem lealdade aos deuses do escuro Eles assinaram uma sentença de morte Termine a missão E deu golpe final Aí no caso você viaja para a região que tem essa construção aqui Pelo que eu entendi Não esquece, estou viajando Acho que só tem a cidade É que tem essa construção aqui Que me deixou levemente pulgado Não consigo ver Então deixa Tem uma construção que deixa você fazer Só uma em cada povoado desses Aí eu fiquei muito Fiquei cabulado com isso Ok Eles estão recrutando aqui em Shagrat Então eu vou aqui primeiro para Nagrar Mais uma vez eu quero matar meus Sauros ali É foda né Você aumenta o exército e o resultado é o mesmo Beleza Tentar pegar uns ventos de magia extra aqui Embora nem que eu tenha magia para soltar para ele Vamos ver agora se vocês vão conseguir chegar perto do exército Nem vou mandar uma infantaria de Sauros Vai ser só os camaleão Vocês, eu vou deixar vocês andando junto Que eu vou ficar dando volta com vocês Aí vocês vêm para cá Vocês vêm para cá O Axiote vêm para cá E vocês aqui por trás O oráculo pode Eu já vêm para cá Aqui nos compensaradores A Man na Valeu, falou! O meu sócio quer morrer e tá como? Totalmente pleno lá atrás. Sai de perto. Uau! A campanha do anão novo você tem tanto no Vortex quanto no Imperos Mortais. Tá, vamos ocupar aqui também. Que eu quero a província inteira, né? Escudo do espelho d'água. Esse escudo escuro e refletivo emite ondulações em sua superfície sempre que um golpe é repelido. Armadura mais 3, defesa corpo a corpo mais 5 e resiste magia 10%. Tá aqui. Mais camaleão. Só que a gente precisa de camaleão. E aqui eu vou buscar os camaleões agora. Esse guerreiro calejado conhece muito bem a sincronia do combate. O momento de atacar, de se defender e de esperar atrás das tropas mais pesadas. Aqui vamos colocar, deixa eu ver, rebanho da perdição. Se bem que ao invés de pegar 3 desses, pega mais um do outro aqui ó. Tem que tomar cuidado porque tem uma construção aqui que ela tá reduzindo minha manutenção em 10%. Só pra eu ficar ligado no que eu posso gastar aqui né velho. Eu acho que eu ativei o mod dos calangos assassinos ou não. Não sei se eu ativei. Acho que não. Se eu ativei não tá funcionando ainda. O mod que libera o assassino camaleão pra você recrutar. De herói. Eu acho que devia ter vindo esse assassino camaleão nessa DLC. Já que o próprio Oxioteo é um assassino camaleão né. É o momento perfeito de você adicionar os assassinos camaleões. A gente não alcança ele ainda. Quanto que a gente precisa pra emboscar? Cadê emboscar a Magistral? Ué. Onde é que tá aparecendo? Aqui. 10% Ai deixa eu ver o óculos que você falou né. É a tatuagem dele é o que você diz né. Realmente parece que é uma Juliette velho. Realmente. Ai que besteira. Aqui eu posso pegar um chefe Kalango também né. Põe esse aqui de velocidade 20%. Lembrando que o nome de Kalango está liberado hein gente. Se ele não está liberado. Não tem que ser um que é um que eu não sei. Não tem que ser um que é um que eu não sei. Não tem que ser um que eu não sei. Kalango começa em Norsca. Que merda. Bom ele está caçando o Chaos né João. Então. Será que vai ter mais uma DLC para dar rework no Chaos? Que é quem falta o exame do Sair Warhammer 3? Normalmente sim. Oh meu Deus! Mais uma vez o jogo quer matar meus Sauros Infantaria, de novo. Ok, vamos lá que agora tem pouco camaleão para jogar neles aqui. Se antes vocês encostaram no exército imagina agora. O que vocês encostaram? Se você quiser. E fantaria fica quietinha aqui atrás. Oxioteo. Já está aí na frente. Clioec. Clioec. O Império fica forte muito fácil na campanha depois que deram a província inteira inicial dele de cara. Aí ele já começa a se expandir muito fácil. Fora que ele tem dois senhores lendários para se expandir diferente das forças que só tem um. O que ajuda muito a vida deles. O que é isso? Que isso? Aqui está tudo. Aqui está tudo. Não vai. Hora de Yellowstone. Tipo de Yellowstone. Aqui está tudo. A rose de Yellowstone. Como você está aqui no deserto não dá pra dar uma zuma. Têm que olhar onde estão seus calanhas de projétil. Mata aquele trem. Cripe isso. Sos vão morrer. O que foi? O que foi? O que foi? Soube daqui, meu. O general dele foi de base. Isso não foi pensado ser! Nós vamos voltar! O que você quer? Você não desgraçou! Tudo ao mesmo tempo. Aqui, pode ocupar para fechar a província. Tá feito, a gente ganhou agora a joia de santuário que é mais oito. Graga destruída, novo santuário disponível. Você coletou joias de santuários suficientes para desbloquear o novo santuário. Escolha um local visível no mundo para acessar poderes sagrados que ali foram depositados pelos ancestrais. Ok. Câmara de poder. Desbloqueia um santuário silencioso. Podendo restaurar uma infinidade de câmaras e recursos dentro dos santuários silenciosos. Todos com potencial para canalizar uma fração dos poderes insondáveis dos ancestrais. Reviva os santuários e receba as bênçãos. Oxiótio, pois precisaremos delas nas batalhas vindouras. Ok. Primeiramente aqui, põe em crescimento. Bufa de novo os camaleões. Você pode colocar rebanho da perdição de novo. E você pode colocar repor tropas. A-lá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tá faltando muito Lorde Nórdica ainda. Os Nórdicas só tem 2 no jogo base. Tá, agora onde que eu faço a minha parada? Só posso fazer onde está visível. Bom, vocês acham que fica um lugar bom pra fazer um novo santuário aqui Aceito sugestões Vou pegar esse daqui Mais dois camaleão E pronto, vamos levar esses três aqui depois Na garante eu não tenho visão ainda Vamos dar um herói lá pra lá Pra ficar dando visão da cidade pra mim Chagrat Melhora dar gol, se bem que seis turnos só pra melhorar isso aqui Aí liberaria a guarnição, preciso de guarnição logo Vamos gastar o crescimento não Mas eu espero que venha aí a Valkyra Sangrenta pra Norska Seria muito bom O Egil Oficial A Zarabatana Dourada de Pitorré Vence uma batalha contra a seguinte raça, Norska As torturas sofridas no Reino do Caos deram ao Auxiotio marcas e dons que seu povo jamais compreenderá Muitos afirmam que ele só conseguiu sobreviver por causa dos poderes concedidos pelos ancestrais Sobretudo, sua habilidade extraordinária De qualquer forma De qualquer forma Ele sabe que precisa averiguar tal ameaça Para tanto O Auxiotio estará aqui enfrentar os Norscanos o quanto antes Conclua uma missão do painel das visões dos ancestrais O Auxiotio Por milênios os senhores lutou contra os poderes destruidores cujos instrumentos de devastação abundam neste mundo E uma afronta os desenhos dos ancestrais Pouco a pouco a chaga se espalha Com o intuito de sabotar o definitivo grande plano É hora de reagir Temos que aniquilá-los Oh meu deus Conceleiras Fala Visiões dos antigos Enfimando-se a atividade de caos ao redor do mundo E instante de viajar para suas locações Para preemptivamente lhes Tá Beleza Conceleira já falou Tá falado O que que aparece de missão aqui? Temos uma aqui Destruir povoado Norscano Ou aqui Caçar exército fácil Clã pútrido Ou aqui Que eu ganhei dois montadores abençoados de terradontes Esse aqui é a melhor recompensa hein velho O outro aqui é ordem pública É meio meia Mas esse aqui é muito bom Ah E mesmo que você não faça Tipo eu achei que você escolhia uma para fazer Mas você tem que fazer as três Porque senão A fracassa aqui vai rolar velho Olha só amiguinho Então eu vou primeiro nesse aqui eu acho As muitas formas do mal As ameaças do caos se manifestam para você em diversas formas Nem todos atuam sob as rédeas dos poderes destruidores Você vislumbrou Se bem que eu tenho que fazer esse aqui para falar do Norscano primeiro Para fazer a missão Onde os corruptos não tem vez Na sua mais recente visão Os sangue-quentes deleitam-se em rituais e gritam o nome dos deuses do escuro Pelas Pelas vestes É nítido que se trata dos vizinhos indomáveis norscanos Eles falam entre o idioma para invocar os mestres Que os dotarão de poderes de espalhar a mácula do caos Essa ameaça só derra fim Quando a terra deles for queimada até o chão Vamos ver Opa! Boa tarde família A atividade está fácil A atividade das três Eu tenho que destruir o povoado É a missão? Vou ter que pegar o povoado Devastra ou conquista de povoado Bahia Polar Provavelmente vou devastrar Porque pegar isso aqui, pelo amor Fiquei sabendo que tem uns caos aqui Ei Levi, boa tarde Jávelin Roda Jávelin Roda Não é questão de ter clima gota Que a corrupção ainda existe É porque você não tem clima que você é imune à corrupção Jávelin Roda O som é tão fechado. Não, eu não vou. 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 Volta ai o oráculo, você pode continuar atirando neles, o que a gente esta atirando também Enquanto estamos passeando aqui O oráculo pode virar de novo neles e atira ai Não naqueles ali que estão mais isolados e agora Os caras não conseguem chegar perto não. Muito bom! Não tem munição ainda, sai daí! Vamos lá! Perdeu ninguém e a missão está feita. E agora? Será que eu arrisco ocupar isso aqui, gente? É uma região difícil de manter. Não, vou pegar não. A zarabatana dourada de Pitorré. Depois de derrotar o bando norskana, o oxeote sentiu minguarem os poderosos resquícios do caos que o infectável. Para seu desânimo, ele também descobriu sobre um artefato repleto de caos que foi entregue recentemente ao tatuíbulo norskana, e que sem dúvida é a fonte do aumento de mácula do caos que ele detectou. A relíquia originou de um grupo de elfos negros, escravistas de Grond, numa das cidades do extremo norte de Nagaroth. Um local de magia profana nas proximidades dos desertos do caos. O oxeote deve decidir se vai perseguir a fonte do caos agora, ou se primeiro destruirá os elfos negros comerciantes que foram contagiados pela mácula. Antes que eles façam novos negócios, infectem outros. Hmm... Ir atrás da fonte, a batalha de busca é travada, mais tarde os inimigos não terão reforços. A batalha de busca será travada agora, mas os inimigos terão reforços. Não, vamos atrás da fonte primeiro, né? Porque se os caras espalharem reforços vai atrapalhar minha vida, então vamos atrás da fonte. Ambarador É importante manter-se refrescado no exaltivo e opressor e calor da selva. A gente está na selva? Fim da ruína. Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui. O custou vitórias sobre os caos e norsca várias vezes. Liderança mais simples ao lugar contra caos e norsca. Ok, tá feito. Vence uma batalha com a seguinte raça, Elfos Negros. Oxalt percebe que antes de perseguir os atuais reforços do artefato caos... Ele não deixa eu falar. É preciso deter os fornecedores. Ao averiguar que os Elfos Negros escravistas possuem emissários na maioria dos golpes de Nagaroth, ele deduz que deve derrotar tais exércitos e assassinar os comerciantes que os acompanham. Isso enviará uma mensagem clara de que a comercialização de artigos caóticos é um negócio de que não será tolerada de forma alguma. A punição será a morte. Beleza. O que é isso? Flagelo dos demônios. Os cristais pulverizados do reino de Tizente podem ser injetados nos dardos, tornando-os capazes de perfurar qualquer proteção e encontrar pontos fracos até dos inimigos mais poderosos. Possibilita ataque de magia para Calangro de Zara batando uma Zagaia designada. Será que pega o camaleão também? Espero que sim. Eu consigo teleportar mais de uma vez? Não, só uma vez por turno. Nem voltar para minha região eu consigo. Ainda bem que eu não perdi nada, não preciso repor. A missão era devastar ou ocupar, só que eu não queria ocupar porque ali é muita corrupção. eu não perdi nada. Calma aí. Mon... T... Calma aí. Mon... Kitezuma. Não vai nem caber esse nome inteiro aí, velho. Seguidor de... Cachuate. É, não cabe. Vai ficar seguidor de cachorro. Pensa no sobrenome aí, porque não vai caber esse tudo não. Você deve morrer. Eu não vou gastar aqui porque eu preciso de crescimento e quando eu sair ali minha renda ficou 160. Tá no limite. Não posso recrutar mais nada no momento. É, o cara teve que sobreviver nos desertos do Causa, velho, então... Ah, agora eles fugiram de Kering. Se eu soubesse que eles fugiram de Kering eu tinha sido culpado da cidade mesmo. Aqui vamos colocar uma intermobilidade de novo. Para onde agora? Hmm... Joia do santuário 3, custo do rito menos 25%. Inclusive, eu vou fazer um ritual de soteca aqui, velho. Quando o deus serpente é chamada, a selva se volta contra os malfeitores que vos invadiram o reino sagrado dessa divindade. Pra eu ficar com esse bônus aqui de projétil. Vamo lá. Esse bônus de projétil vai ajudar pra caramba nessas batalhas. E eu vou nesse aqui. As ameaças do caos se manifestam para você em diversas formas. Nem todos atuam sob as rédeas dos poderes destruidores. Você vislumbrou uma das forças corrompidas. Uma engrenagem crucial no grande plano dos deuses do escuro. Que deixa um rastro de carnificina e destruição por onde passa. A derrocada de tal exército será uma benção do mundo. Tem que derrotar em batalha o exército seguinte, Sr. Scrook. Onde será que tá o Scrook? Será que ele tá numa... Na cidade? Se ele estiver na cidade, ferrou pra mim. Que aí complica. Vamo ver onde ele tá. Ele não tá na cidade. Mas ele deve ser uma batalha chata. Eu poderia tacar o Axiote aqui e pegar pra mim. Inclusive... Eu posso usar o Santuário Silencioso e me buffar aqui. É... Deixa eu ver. É esse daqui que eu tava bugado, ó. Coimeira de Tepoque. Apenas uma Coimeira de Tepoque pode existir em toda facção. Controlei uma nova Coimeira de Tepoque e demorará uma já existente. Designa a região local com uma localização para a qual o Axiote pode viajar pelo mapa das visões ancestrais. Que seria tipo a capital, né? Residência global pra todo mundo é útil. Mas não vou fazer isso aqui. Mais munição seria bom. Residência projétil seria muito bom. Armadura também. Faz esse de espólios e... Acho que de projétil, né? E eu ataco eles no próximo turno. Quem vem lá? Deixa eu ver aqui. Batata frita. Obrigado pelo follow. Já bem-vindo. Esse daqui dá o que? Visibilidade de todas as regiões adjacentes. Vamo lá. Você vai ligar com alguém, velho? Tá. Vai que ele sai aí da região, né? Se sair um exército dele aqui já me ajuda, já. Tem muito coisa, velho. Senão teremos que brigar contra tudo isso aí na... Nas muralhas. Uhul. Um gutri green song. Nem se mexeram Seqüência da objetividade Com esse verso os calões são treinados para o combate Aprendem a usar a agilidade natural deles para prejudicar o inimigo Beleza Agora a gente ganha a visão de tudo Não, ainda está construindo Três turnos Hum, o que seria isso? Santuário de Chapage, todos os esforços em regiões locais adjacentes Não sei o que eles não Mas vamos aqui para o Axiote, então vou ter que lutar Essa vai ser treta, eu quase não tenho fronteira de briga Vamos tentar Eu tenho outro Cogludonte com o fio total nele Coloca aqui o Boncalan Camaleão Tá, vem para cá todo mundo Bom, por enquanto pelo menos estamos buffados aí com os bichinhos para ganhar mais força Vamos chegar lá perto E vocês não atiram automática porque vocês invocaram um rato aqui atrás Só vai explodir todo mundo aqui Se não tem linha de tiro nele né O ideal seria lotar a muralha agora que eles não estão com um nível e faltaria praticamente Que a gente tem essa vantagem. Invocar os bichos. Tá, já era. Quem esquina o escravo? Quem esquina o escravo é até o camaleão bate, velho, todo mundo. Todos os bichos. Sim! Os bichos. Todos os bichos. Ataque! Todos os bichos. O senhor escrovo tá aqui, vamos caçar ele. É que tá faltando muita unidade de calango no jogo ainda, Ju. Infelizmente tem bastante pro mod. Destruiu o portão, será que vale a pena entrar agora? Deixa eu pegar esse monte da praga aqui, ó. Qualquer lindex que eu tirar dele já ajuda. Vai. Vem, Zep. Eles morreram. O pessoal vai empurrar aqui pra direita, velho. O pessoal vai empurrar aqui pra direita. Você não vai aguentar ficar aí não, se não me dá praga de sincero, ela vai arrebentar você. Só passa, só passa, só passa, só passa. Level baixo ainda. A gente vai colocar essas galera aqui, os camaleões aqui na muralha, eles atingiram tudo pra lá embaixo e estão na vantagem de novo. Munição tem bastante. Muita gente! Para de superlacar que ta só dando um erro na vida. Senhor Esproco ta quase nas ultimas aqui pra indo pro nosso... calanguinha velho. Encontre o Gioxy Otchel. É fácil de onde ele está, mas ele está aqui no meio Achei Ali Preferência não deixa o escuroco fugir Porque, né Eu vou cuspir no veneno daqui, ó Nesses monjos da praia de Sensária Você consegue, né Perfeito Isso ele já vai matar um monte pra mim Esse bloco ainda estava vivo e fugindo Esse bloco ainda estava vivo e fugindo Olha esse bolinho, gente Maravilha aqui, ó E banho da perdição neles O profeta da praia subiu aqui na muralha 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 O profeta vazou mesmo total Sumiu, rapaz Vazou A máquina me ajuda bastante fazendo vários bolinhos de unidade Tem esse cara que fugiu aqui na muralha Esquerra escravo Pega o escuroco, pega o escuroco, pega o escuroco Preciso de um dardo bem atirado no escuroco Ele morre, velho Só isso Só ele aparecer aqui no cantinho Só um dardo, velho Calma aí que ele não tem visão Um dardo Aquele dardo bonito, vai Atira, diabo Vai Vai lá, botou Tome Agora botou lá no fundo Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo Ali, ó O profeta da ruim, lá no fundo Botou Errou, velho Ah, não Como essa se não era? De novo, de novo De novo, de novo Uh, 34 de vida Mais um, mais um, mais um Ah, tô quase Arragging Do Mein Que isso que você botei pra dentro, mano? Está maluco rapaz Segura que o cara está insano aqui De novo, vem O monge da praga está se aproximando, hein? Por que você desceu aí, Oxiotti? Por que você desceu aí a minha... Nossa, Oxiotti, você trolou total agora, viu? Só corre, velho! Eu vou tentar subir essa galera aqui pra te salvar, porque você vai morrer. Eu tô tentando colocar esse cara aqui na muralha, mas tá meio difícil. Que que a roca? Eu vou te rear-te-te-te-te-te. Não, eu posso te dar uma espada. É meu Deus. Eu passei o ele. Não, eu passei o ele. Apenas a dança! Apenas a dança! Apenas a dança! Apenas a atirar aqui embaixo! Apenas a fazer certo nessa batalha aí? Não entendi nada! Fazer certo nessa batalha aí? Melhor não! Você diz equipamento de servo? Cara... Talvez, talvez... Mas é que assim... Se você for parar um clube pra fazer isso... Eles só querem brigar com você em campo aberto, né? Porque a vantagem teoricamente em número tá deles! E aqui eu fico com mais controle por causa das muralhas... Que eu posso colocar a unidade lá em cima e ficar atirando... Então é melhor lutar aqui, tá ligado? Mas como eu já tenho troglodonte de agressão em circo... Eu aproveito! Eu acho que eu tô conseguindo a gente, porque... ... Tem muita gente que fica lá de fora da cidade desse, que vai ver o fim inteiro dos Kroko, praticamente. Mas é a cidade que eu vou pegar, porque eu to na Lústria e a Lústria tem em casa, velho. Por nós. Agora é só o trabalho de sair correndo atrás de todo mundo. Quando a gente atira. E torcer para eu matar o máximo possível de sair do Kroko. Nem consegui ver a galera do projeto de X-Ent aqui. Essa aqui. Lista azul. Vá na Lústria. Não. Já vou buscar para vocês por sair. Só vou colocar para vocês andar, porque se alguém passar a linha ali já era. Mas vocês não terá o alcance para atirar um tempinho ainda. Vá na Lústria. Vá na Lústria. Aí tem o Project Azul saindo assim ali, hein, eu vi o Project Azul, aí, ó, que é o que a gente liberou agora, também já foi todo mundo, esse monge da praga é incensável, eu tenho certeza que é da Guarnição, a gente só perseguiu ele, a Guarnição ia morrer. Nossa, pode acelerar agora que eu acho que já pegamos todo mundo que dava. Aja rato, véi, meu amigo. Se não fosse o Ritzo Tech bufando o nosso Project ainda mais aqui. Ah, então já era, claro, já fugiu. Mas ele vai atacar a gente de novo porque provavelmente ele tá só com essa cidade aqui. E eu vi que ele tem outro meio full stack do lado de fora aqui. Espero que isso aqui conte como eu tenho derrotado o deserto dele, né, porque o deserto dele tava de reforço. Beleza, estamos naquela situação que tem 21 unidades presas aqui que não consegue correr, não dá pra bater nelas que elas tão presas. É muito calanguinha. Tem que dar um espaço pra eles respirarem pra fugir. E agora tem prédio pra todo lado, então não tem nem como você fugir de qualquer jeito. Um fogo cruzado incrível aí. Quem é esse cara que tá aqui? Já era também. Ok, vamos ocupar essa. Tá feito. Procurou seis missões da visão dos destrais. Os magos sacerdotes não se atrevem a mergulharem somente, mas as pistas reveladas por suas incursões são muito esclarecedoras. Você precisa tomar cuidado com um ungulado que possui corpo de bronze e os chifres afiados. Nesse exato momento ele avança rumo a um destino obscuro, mas queremos que seja a pedra de rebanho que você profetizou. Procure pistas que levem você até ele para frustrar os problemas do ungulado. Beleza. Pesticida. Mesmo em posse do seu cajado pavoroso que espalha doenças, o Scroke está destinado a sofrer a punição suprema. Derrotou o Sr. Scroke. Mundo desgaste provocado pelo pântano. No exército e ordem pública menos cinco na província inimiga local. Isso aqui tá feito também, que a gente já leu a parte 2. E aqui... Tira esse daqui, que eu vou colocar o negócio de emboscar os caras em volta. Se alguém vier aqui encher o saco. O problema é que eu não vou nem conseguir manter você, né? Porque assim que eu sair daqui, meu exército já explode, a manutenção. Pesquisa, pode colocar aqui. E aqui... Isso aqui não dá crescimento, então faz crescimento. Pesquisa. 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 É complicadinha essa mecânica de você ficar teleportando aí pra ficar mantendo tudo que você pegar, né? Isso atrapalha bastante, velho. Pesquisa. Porque você não tem exército pra manter tudo isso e você não tem guardação pra manter tudo isso. eles. O初めて deles foi pra algum lugar que eu não sei. O que você tem exército deles foi pra algum lugar que eu não sei. O nome da cidade que eu peguei é quase no nome do meu general Acho que ele vai morrer da guarnição provavelmente, não, nem da guarnição Você pode colocar... Livro de vanguarda É uma parreada de vento, a parreada de vento é bom, se bem que estimular o crescimento vai ajudar bastante Todos ouvirão, pois as notícias serão terríveis ou maravilhosas Crescimento mais 10 na região Agora pra onde foi o exército dele? Que a facção não morreu Será que está na Cichinela do Tempo? Zero povoados ainda Hum... Não dá pra ir ao automático sem morrer ninguém, aparentemente A dor de obsidiana, mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra suficiente para enfraquecer Feitiços inimigos, essência magia 10% Aqui agora a gente vai buffar Hum... Se tem barodagem seria bom, mas vou buffar os Toculodontes Aqui, motivador de feras É preciso controlar criaturas maiores e mais agressivas, que normalmente são os membros mais antigos do Torre Banho Pois elas possuem um forte espírito de independência Vamos buffar aí os Toculodontes que vai ficar bom Aqui... A gente vai fazer o crescimento de novo Tem alguém cuidando dessa região aqui? Não Se eu colonizar eles não vão ter força pra me atacar Porque... Mas se eu quiser ser machucado a gente está forte Então vou pegar mesmo assim Arriscado, porém... E vou pegar esses dois aqui, foda-se Agora eu preciso fazer amizade com os caras né? Mas ai... Acho que não estou com a capital né? Vou fazer amizade com todo mundo aqui que eu consegui Não sei não dá pra fazer nada... E Nakaya nem tem visão dele Tem que tomar cuidado que eu preciso repor um exército pra fazer a missão logo lá Ali foi na arqueria porque queria fazer essa emboscada hein? Ele vai lá embosca e se falha ele volta Aí agora eu consegui ele botou mesmo assim Ai agora consegui ele botou mesmo assim Declarar guerra do nada É isso aí, que você chega recebendo cara assim né? É que eu fiquei fraco por causa do meu exército machucado Aí o Mario aqui se sentiu confortável De fazer isso E aqui agora eu vou ter que lutar também Porque senão vai morrer uma galera Então vamos voltar rapidinho Pra terminar de matar todo mundo Tá, morreu todo mundo Vamos pegar a reposição Mesmo que seja pouquinho aí Aqui tudo despertar Pra liberar um slam Vem pra cá Olha o Malekito aí Tremam diante a força do exército de Malekito E aí o Samyx Eu sei que você não vai morrer Fragasso crítico de cara O Sam não está esperando Hummm Eu vou fazer um negócio de emboscada Só pra ficar trolando o Malekito Ele vai sair e deixando ele pegar a emboscada E aí a gente aumenta aqui também a força do exército Já que a cidade de Nagaral Tem uma região gigantescamente gigante E agora vamos pegar aqui Venenos da dimensão Esse veneno foi distraído de uma flor raríssima Encontrado apenas nos cantos mais tóxicos Dos jardins de Nurgle E garante que a morte da vítima Será lenta e dolorosa É basicamente um projeto Pra cada deus do caos que ele tem E aqui a gente coloca Sai na terra? Pra curar? Pode ser Falta fazer uma missão aqui ainda Quer derrotar o senhor do Aldrich Do clã putrido Vai ter que repor o exército pouquinho antes ainda Vai demorar três turnos pra repor o exército Aparentemente Acho que o lugar desses dois aqui Vou pegar dois calangos de infantaria Vai passar aí na porrada aqui Se eu precisar E o que ia ter que apoiar na última Foi que não tinha muito exército De corpo a corpo pra brigar Eu respeito o conhecimento antigo e a sabedoria de seus mestres Falta Pelo menos ele não me odeia O Tóraki Porque o meu odeia são esses caras aqui Inclusive eu tenho uma missão Vou brigar com eles Podia brigar com Com eles pra ajudar A luz tem que ficar só lagarto O oxyote é o Dungai Abandonou a região de Norsk? Não Por que? Eu só teleportei pra cá Pra fazer a missão Eu posso teleportar pra lá O que eu quiser Quero ver como é que é essa emboscada Espero que venha umas unidades boas Pra conseguir matar esses exércitos De uma da equipe Antes de chegar em mim Aí vai ser engraçado Porque essa emboscada pra mim É bem similar com aquela mecânica Da patrulha Que a gente tinha lá Por mod Que algumas facções Tinha comportamentos especiais Pra patrulha deles Que emboscava exércitos locais Então é basicamente isso Que o oxyote faz É, o primeiro nível dela Já fala que ele não é muito forte Mas tem dois níveis Então Vamos ver esse segundo nível aí Venço duas batalhas A grande migração das cobras É um sinal de que o sotec Exige a atitude De um de seus sacerdotes escolhidos Quem for digno Verá sua coorte Abençoada com uma gênese sagrada Ok Apesar de mais um tempinho Para repor aqui Enquanto isso Crescimento aqui também Pode cobrar tributo aqui também Para dar um pouquinho mais de dinheiro E na minha província Que eu construí o negócio A gente vai melhorar aqui agora Emboscada Para ir para o level máximo Aqui ó Que é uma patrulha mais forte Do santuário E o roubo faz aqui também Para a gente ganhar essa skill aí Embora eu não sei o que skill faz Quantas cidades você tem Duas Você tem que ver só com os lagartos Só para ver se aqui tem ouro Chupayotua Seria bom pegar para mim Mas eu estaria envolvendo uma briga Que talvez não tenha tempo de fazer Porque eu tenho 5 turnovers aqui Sei lá Sei lá Eu não sei onde está o exército principal dele Mas o crescimento aqui está decolando Está o exército desse cara aqui Está a guerra com o Gorok Eu sou importante Só para ele gostar um pouco mais Eu declaro a guerra já nos caras ali Opa Esse esquema é perdido aqui Clã Gúspel Placa Tá Recompensas do mundo perdido Os nobres magos sacerdotes Slam Elaboraram um ritual Que considera imunidade Para todos os calangos Contra as terríveis peixes Que assolam o território Tomados pelos servos do rato de chifrudo Contudo Ainda será necessário Proteger-os contra outras ameaças Às cidades templos abandonadas Essa seria uma forma De recuperar o território Mas você precisará Enviar tropas Para defender os calangos Não vou gastar Pouco de tesouro Já cancelou aqui Espera Mas Cancelou Então não tomei consequência Certo? Eu espero Então estou de boa Pode melhorar Esse daqui E Bosque Morto Ainda está com Dois turnos Mas a gente pode melhorar Aqui Dargoth Primeiro Que já está A cidade mais perto Do Malekife Aí O Exército de Rataiadas É, eles chegaram aqui Nas sentinelas Do sul Esse aqui foi Parte da mesma província Que eu estou querendo pegar Tudo bem. Vou vir até... Não dá pra emboscar aqui né, preciso de 10%. Amém. 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 A Tôr de Dreda. Mãe do Convento Escuro. Tá, o Loki ficou quietinho ali, boa. Vamos aproveitar pra pegá-lo. Só na miúda. Tô os chinelos do sul, declara guerra. Esse veneno de... Coloca aqui. Os camaleões sempre tem mais munição, então é melhor eu colocar neles. Forza eles vão aparecer lá atrás, então... Temos tempo pra matar toda essa galera que tá aqui na frente hein. Essa galera aqui vai morrer em segundos então... Não precisa nem se preocupar tanto. Pode ir lá também, já, oráculo. Nem se preocupe com os pi aí. Você também já vai lá caçar o Loker pra mim. Vixe, tem uma manticora, né? Vixe... Vamos lá. Vamos lá. Pode ir pra cá vocês, camaleão. Completamente comidos ali pros Corsairs. Acontece de um adversário. Coloca uma manticora. Eu vou pegar uma manticora. Não, não. Não precisa ser. Bota o escalão aqui que eles não são feitos pra brigar É você e Sauros são. Sauros! 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 Eu estou aqui! Pega esse daqui que é o Loki, você conseguiu acessar o que pode ir atrás dele. É que só fugir um. Só tem o Loker lá atrás, ou só deixar ele bem machucado? Vem cá Loker 800 de vida ainda 400... foi